Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Raquel Fontenelle, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Hoje nós vamos aprender um topo de bolo desse tema aqui que está repleto, gente, coisa mais linda desse mundo, a Bela e a Fera. Vou ensinar para vocês a fazerem um topo da Bela com estrutura totalmente em isopor. As técnicas desse vídeo, ó, tá supimpa, você não pode perder. Mas antes eu quero dar uma dica aqui para vocês que trabalham também com papelaria, com bordado, com artes gráficas. Hoje eu quero falar para vocês de dois kits para quem trabalha com papelaria, né, personalizados. Vocês sabem que eu amo personalizado para gente que trabalha com festa, né, nascimento, enfim. Os personalizados, a papelaria, ela está muito presente dentro das nossas festas, dos convites de aniversário. Na papelaria de nascimento, enfim. E enriquece muito, né, meio que trabalha ali juntinho com o biscuit. Isso é uma coisa, gente, ó, que eu falo aí em todos os preparativos de festa. Vocês já sabem que eu sou, né, a doida do personalizado. Acho que fica magnífico. Então hoje eu vou apresentar para vocês dois produtos, tá? Para vocês entrarem no link aqui embaixo, para vocês conhecerem, para quem trabalha com artes gráficas, com a papelaria ou com o bordado, né. As matrizes, né, das máquinas para bordar, enfim. Vocês manjam, né. Eu sou lady nesse assunto, eu só acho tudo muito lindo e fica assim, babando, né. Sou dessas. Gente, tem dois kits. Um kit é o de bebê. Então tem imagens desde o bebezinho, primeiros passos e infantil. Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar certinho. Cliquem aqui para vocês conhecerem. Tem mais de 105 imagens no formato coreodraw. Tem o formato também de bordado, enfim. Muita coisa bacana. O segundo kit é um kit de convite infantil realeza, príncipe. Então tem todas as imagens para vocês fazerem muitas montagens, muitas artes, né. Muitos convites. Dá para fazer a papelaria também, enfim. Tem muitas imagens dentro desse tema. Príncipe realeza. Então tem castelo, tem príncipe, tem coroa. Enfim, tem muita coisa bacana. Vou deixar o link aqui para vocês clicarem, conhecerem, comprarem, se divertirem e mandarem para mim. Brincadeira, gente. Então, entra aqui no link, aqui embaixo na descrição do vídeo e confere os produtos, as imagens. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Porque, né, dá para criar mil e uma coisas, né. Se você trabalha com isso, assim como eu, quando eu vejo uma coisinha em biscuit, a mente ferve. Fica, meu Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, nananana. Gente, é uma loucura. Só quem trabalha com essas coisas sabe como a nossa mente funciona. Ou não funciona. Enfim. Ah, eu quero aproveitar e convidar vocês para mim ser assinante do canal Raquel Futinelli. Ser membro do Clubinho Raquel Futinelli. Você ainda não faz parte? Gente, todo mês eu disponibilizo uma aula de peça avançada para vocês. Essa aula vai subir dentro desse mês. Não tem dia certo, tá. E é vocês que escolhem. É os membros do Clubinho. Então, nós já aprendemos a Mônica, nós já aprendemos o urso gigante, aquele urso aviador. Nós já aprendemos aula de bolo fake. Essas três aulas dos primeiros meses de Clubinho vão ser para sempre, tá. Elas vão estar disponíveis para sempre aí, enquanto você fizer parte do Clubinho. A partir do terceiro mês, a aula só vai ficar disponível por um mês. Ou seja, a aula está disponível no mês de fevereiro, quando for postada a aula de março, a aula do mês de fevereiro some, tá bom? Mas super compensa. A mensalidade do Clubinho é de R$7,99. É um valorzinho, gente. Não dá nem para comprar pão hoje em dia, né. Então, clica aqui embaixo no Seja Membro e vem fazer parte da comunidade Raquel Futinelli. Espero por vocês. Ai, esse vídeo está cheio de recados, gente. Calma, senta aí, amiga. Não pula, me escuta. As massas Raquel Futinelli estão sendo vendidas no Mercado Livre. Então, vocês não percam a oportunidade de experimentar as nossas massas. Nós estamos enviando para o Brasil todo. E graças a Deus, todo mundo está amando. Quando chega a massa, quando usa. Eu tenho recebido muito feedback de vocês. Tenho postado todos lá no meu Instagram. Não me segue ainda? Segue lá, arroba Raquel Futinelli. Vocês estão amando e eu estou muito feliz em receber o feedback de vocês. Então, se você também quer experimentar usar a minha massa, que você veio usando aqui, ó. Há mais de três anos. Corre lá no Mercado Livre e não fique de fora. Tem promoção de frete grátis. Tem 100 frete grátis. Tem com 10 quilos, com 8 quilos. Enfim, você escolhe qual a maneira mais legal e que mais se ajusta às suas necessidades. Então, é isso. Eu tenho certeza que vocês estão ansiosíssimas e ansiosíssimos para assistir a aula do Topo de Bolo da Bela. Muita gente ficou me pedindo, Raquel, cadê a aula, cadê a aula? Eu demorei muito porque o meu computador deu problema. O meu programa, enfim, gente, foi uma novela aqui em casa. Mas o que importa? Não importa. Está disponível. Bora assistir? Vem comigo. Se inscreva no canal, curte o vídeo e deixe os seus comentários. Bom, pessoal, aqui eu estou usando um pedaço de isopor. O suficiente para caber o meu molde. Ele tem 3 centímetros de altura. Eu vou riscar o meu molde no isopor usando uma caneta normal. E agora, inicialmente, eu vou cortar seguindo o nosso molde, tá? Então, não tem segredo nenhum, nós vamos cortar seguindo o risco que a gente fez no isopor. Toma cuidado para não cortar a mão, porque estilete é muito complicado. Então, eu corto na horizontal e na vertical. Aqui na cintura, eu desço o estilete até a cintura e depois eu venho da barra para cima. Eu acho que é uma maneira mais fácil de cortar. Fica bem perfeito. Aqui, ó, no colo, né? Eu corto um pouquinho na diagonal para dar um efeito. E agora, eu vou deixar mais ou menos 1 centímetro e vou fazer o corte para afinar as costas. Desço também com o estilete até a cintura e depois eu subo. Ó, fica assim, dessa maneira. E agora, eu só vou arredondar todas as quinas. Então, desde o corpinho até a saia, eu arredondo tudo. Eu utilizo cola branca da Tecbond. Vou passar cola branca, espalhar no corpinho todo e deixar secar para o próximo passo. Eu abro um pedacinho de massa na cor pele preferida de vocês. Eu utilizo a Pessigo Baby e ainda misturo com o branco, tá? Então, eu vou abrir aqui um retângulo suficiente para cobrir o busto só, né? Não precisa nem chegar na parte da cintura. Então, ó, aperto, tiro aqui o excesso porque não precisa chegar na cintura. Vou apertar as laterais para tirar todo o ar. E nós vamos cortar todo o excesso de massa. Aliso com o pincel modelador 104 da Condor. Se precisar, passa a aguinha para ficar bem bonitinho. E eu quebro também a emenda da parte de baixo. Então, eu deixo bem retinho, sabe? Eu passo na massa para que não fique aquela escadinha, né? Aquele degrau. Eu fiz um rolinho com a massa pele. Não tem tamanho, tá? É um rolinho pequenininho. Eu sempre faço um pouquinho maior. Depois, na hora de montar a boneca, eu ainda corto um pedacinho. Então, eu posiciono. Passei um pouquinho de aguinha ali. E vou emendar esse pescocinho com o pincel modelador. Então, eu puxo a massa girando o pincel. Então, eu giro e puxo o pincel para que emenda toda essa massa do pescoço no corpinho. Agora, a gente reserva e deixa secando por enquanto. Pego uma bolinha de 40 milímetros e eu vou cortar faltando chegar a meio centímetro para o meio da bolinha, tá? Vou descartar essa tampinha que a gente tirou. E nós vamos modelar agora o rosto de uma maneira diferente. Uma forma que ele fique mais fácil para secar. Eu vou usar o mesmo tamanho da bolinha de 40 milímetros de massa, tá? E aí, ó, eu achato e vou apertar a minha bolinha em cima dessa massa. Aliás, pessoal, aqui eu usei um pouquinho menos o tamanho da bolinha, tá? E aí, ó, eu vou agregar essa massinha na bolinha puxando os cantinhos. Eu puxo as duas laterais e a parte de baixo. Com o rolinho, eu vou marcar um pouco abaixo do meio. Não chega a ser um terço. É um pouquinho abaixo do meio. E aí, eu suavizo tudo com o dedo. Aqui já vai ser a marcação do nosso olho. Dou uma apertadinha, ó, na bancada, para que fique bem marcadinho o queixo. Porque no meu estilo de rostinho, o queixinho é bem menor. Então, fica acendo a terceira parte do rosto todo. Eu fiz duas bolinhas, também não tem peso. O importante é que as duas sejam do mesmo tamanho. Eita, aqui vai cair. E nós vamos colar na marcação do olho. Ninguém viu que eu passei cola natural ali. E aí, eu colo as bolinhas achatadas. Presta atenção para que elas fiquem na mesma direção e na mesma altura. E aperto com a ponta do pincel modelador. Marco a boquinha e está prontinha a nossa cabeça. Dessa maneira, a gente economiza a massa e o rostinho seca muito mais rápido. Então, quando vocês quiserem fazer de uma forma diferente, que seque um pouquinho mais rápido, essa é uma ótima técnica. Eu vou espetar aqui no palito e vou deixar secando, pelo menos de um dia para o outro, para colocar o cabelinho. Vou abrir um pedacinho de massa amarelo. Aqui é amarelo ouro, que eu estou utilizando, das massas Raquel Fontenelle. Gente, a pessoa não tirou nem a cola da mão. Olha isso, que coisa horrorosa. Eu vou abrir só um pedacinho que seja suficiente para dar a volta na cintura dela, para fazer a parte de cima do corpinho, tá? Então, eu corto ali uma das partes, onde vai ser o busto, a parte de cima. E eu vou posicionar, iniciando pela parte de trás, tá? Então, eu aperto a massa e vou dar a volta no corpinho todo. No final, na emenda, eu vou rasgar essa massa, para que ela fique com acabamento bem melhor, ó. Eu rasgo e aí eu passo água e aliso com o pincel modelador. Para fazer a saia, eu vou abrir uma massa bem grossinha, tá? Então, eu vou abrir um retângulo que seja suficiente para dar a volta na saia toda da Bela. Deixem a massa com uma espessura bem gordinha, tá? Uns 4 a 5 milímetros. E aí, com esse retângulo, a gente vai dar uma puxadinha e vai colocando ela na volta toda. Como a cintura é mais fininha, a gente usa a cintura como base e dá uma esticadinha na parte de baixo. E aqui, ó, na emenda, nós vamos rasgar também. Quando a gente rasga, o acabamento fica muito melhor. E aí, na parte de baixo, nós dobramos todo o excesso de massa e vamos emendar. Toda essa massa é embaixo. Passo água na emenda e vou emendar com o pincel modelador. Vou deixar bem lisinho. Fica bem perfeitinho. Passo o dedo também para que essa emenda fique invisível. A cintura, ela fica bem gordinha. Então, eu venho com o dedo apertando esse degrau da cintura para que ele fique de uma forma degradê, tá? Que ele venha sem esse degrau. Eu passo a água. Dependendo quando o tempo tiver muito calor, eu sempre utilizo água nessas partes, tá? Para a massa não ficar ressecada. E aí, ó, eu vou descendo o volume e alisando com o meu dedo. Depois de tudo alisado, eu vou pegar uma esteca de agulha e vou marcar, ó, aperto na massa. Por isso que é importante essa massa ser bem gordinha. Porque aí, quanto mais gordinha, dá um efeito mais bonito na saia da Bela. Então, eu marco meio, depois meio de novo e depois vou marcar meio novamente, tá? Então, são quatro, cinco, seis, oito marcações que nós vamos fazer desde a barra até a cintura. Que vai dar o efeito do babado da saia da Bela. Fiz isso, passo a água e eu vou, ó, puxar todos os gominhos. Só a parte dos gominhos lá embaixo, por enquanto. Então, eu vou puxar todos para que dê a sensação de que esse vestido foi colocado, né? Não é uma massa inteira grudada. Então, fica como se a barra estivesse caindo, né? Além do corpinho da Bela. Marco novamente caso precise. Essa parte eu vou tentar deixar sem corte para vocês irem vendo a forma que eu faço, tá? Eu vou dar uma... Eu abro um pouquinho, ó, para que o vestido fique realmente caído, assim. O quanto mais vocês conseguirem puxar, na minha opinião, fica mais bonito. Vou usar bastante água agora nas emendas. Então, eu venho com o dedo e vou suavizando essa emenda que eu fiz com a esteca. Então, eu venho com o dedo em todas. Depois que eu fiz todo esse processo, eu vou vir com a estequinha de agulha e eu vou meio que marcando, sabe? Não precisa ser tão certinho, tão reto, né? As marcações. A gente vem marcando entre os gominhos para dar a sensação do tecido do vestido. Eu faço duas bolinhas com aproximadamente duas gramas cada uma para fazer os bracinhos. E aí, eu faço um rolinho, deixo uma das pontas mais gordinha, achato, como se fosse uma raquetezinha para fazer a mãozinha. Faço isso com as duas. E aí, eu recorto reto e depois na diagonal para tirar o dedão. Faço isso com os dois, com cuidado de fazer uma mão direita e uma mão esquerda. Muitas vezes eu já fiz duas mãos esquerda, duas mãos direita. Agora, a gente vai pegar uma estequinha de agulha e eu vou alisar aonde eu fiz essa marcação, tá? Então, ó, eu aperto a palma da mão para que ela fique mais fininha e aliso. Aqui, eu estou alisando com o dedo mesmo, mas vocês podem alisar com a estequinha de agulha, tá? Faz isso com as duas. Ah, uma eu resolvi usar a esteca. Gente, é porque eu estou gravando o áudio depois da aula gravada. Então, às vezes eu não lembro muito bem a sequência que eu fiz o trem. Mas é isso. Visualizando, vocês conseguem entender. Passo cola branca. Eu passo cola branca e colo os bracinhos no corpinho. Eu nem emendo, porque ela vai ter uma parte, né, de babado no vestido. Então, não vai aparecer essa emenda do braço. Para fazer a parte do babado do vestido, eu coloco um pouquinho de branco na massa. Para que fique um tom mais clarinho. E eu vou cortar um retângulo o suficiente para dar a volta no ombro da Bela. No meio, eu vou dar uma franzida. Então, eu venho no meio desse retângulo e vou franzir. Normal, ó. Como se fosse um lequezinho, tá? E aí, eu vou vir agora no corpinho, posicionar no meio. Bem no meio do pescoço. E vou fazer a emenda lá atrás. Então, eu corto de um lado. Dou uma puxadinha, ó. E do outro, da mesma maneira. Eu não chego a alisar a emenda atrás. Eu só dou uma, sabe? Uma leve, assim, tapeada. Ó, corto e meio que junto ali as duas metadinhas. E aí, ó. Já fica bem legal com carinha de Bela. Agora, eu vou pegar a massa ruiva. Eu misturei um pouquinho com a massa marrom. E uma quantidade mais ou menos da bolinha de isopor de 40 milímetros. E eu afino só uma das pontas. Tá vendo que a outra eu deixo bem gordinha. Vou tirar, a nossa cabecinha já tá seca do palitinho. E a parte magrinha, né? A parte mais fina, vai lá no topo da cabeça. Aliás, no topo não. Lá no pé da cabeça, né? De baixo pra cima. E aí, nós vamos apertando toda essa massa pra ela ir agregando. Nesse momento, não precisa passar cola. E esse topetinho, ele já vai ficar com o volume que a gente quer. Do topetinho dela, enfim. E aí, eu só vou baixando ele até a altura na testa que eu quero, né? Que nós precisamos. Então, devagarzinho, ó. Vou puxando. Ali, eu dei uma arredondada na mesa, porque ele tava bem quadrado. E agora, eu só aperto todas as extremidades pra que fique bem grudadinho na cabeça. Com uma estequinha de faca, eu vou marcar o meio. Dou uma leve suavizada, ó. Com o dedo, né? Meio que separando os topetinhos dela. De um lado e do outro. Passo uma aguinha ali. Pra tirar aquela marcação, né? Funda. Pra deixar mais suave. E eu passei aqui o pincel modelador pra ficar uma marcação mais grossa, tá? Não ficar aquela coisa bem fininha. Vou modelando, porque eu quero que fique um topetinho. Então, eu modelo no meio e nas laterais, se precisar, pra ficar pra frente o topetinho dela. Assim. Eu faço dois quibizinhos com duas graminhas de massa. Pra fazer a parte da franjinha dela. É o quibizinho mesmo. E depois eu achato ele. Ó, essa parte é a que vai na orelhinha. Então, eu coloco na parte em cima da orelha, mais ou menos uns 3 milímetros. E meio que deitadinho, tá? Que é como se o cabelinho, né? É aquele penteadinho que ela tem. Que o cabelinho é viradinho. A parte de baixo é viradinha. Como pra formar o rabo de cavalo atrás, né? Então, eu aperto. Não uso cola também. Pessoal, eu dei informação errada. A parte de baixo é só uma graminha, tá? Duas graminhas aproximadamente. A parte da frente da franja grande. Que nós vamos fazer também um quib. E vamos achatar da mesma maneira que a gente fez a... Não é franjinha, né? A parte de baixo, a pequenininha, tá? Aqui eu tô passando um pouquinho de água. Aqui no dia tava muito calor. E como eu tava gravando, ficou meio ressecadinho aqui a minha massa. Isso é uma dica bem legal. Pra vocês utilizarem aí também. Se por acaso a massa ficar um pouquinho fora. E dar alguma ressecadinha. E aí eu vou colando de um lado e do outro da marcação que a gente fez lá em cima. Faço um topetinho. Como se fosse uma vírgula, né? Assim. Ai, gente! A pessoa fica utilizando DNA nas peças. Fiz um topetinho. Colei. Já fica com cara de bela. Ó que gracinha. Fica bem bacaninha. Eu fiz outra virgulazinha e coloquei ali no meio, tá? Sem medida, nada. Bem pequenininha. Só pra dar um charminho. Antes de colocar o rabo de cavalo na bela, nós vamos colar a cabecinha dela no corpo. Coloquei um arame. Cadê a... Apensoada. Aê! Coloquei um arame dentro do pescocinho. Passei cola branca e colei a cabecinha. O rabo de cavalo tem mais ou menos 5 a 6 graminhas, tá? É muito questão de gosto, pessoal. É... E aí, eu fiz um kibizinho também, ó. E colo embaixo, virando ele pra cair em cima do ombro. Por isso que eu só colo ele depois que a cabecinha tá no corpinho. Eu fiz um lacinho. Vou usar cola branca da Tecbond. E vou colar ali, ó. Pra finalizar o nosso cabelinho. Ó, meu Deus! Ó, fica muito cutis demais da vida! Linda, linda, lindas! Gente, fiz 16 dessas! Acreditem! Pro olhinho, eu usei o olhinho 431 da Moni Cartes. Faço a sobrancelha com o pincel 00 da Condor e tinta preta ou com caneta. Vocês que decidem. E tá prontinha a nossa bela! E aí, curtiram a aula? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueça de deixar o comentário, deixar seu like no vídeo e se inscrever aqui no canal Raquel Fontenelle. Se por acaso vocês ficaram com alguma dúvida referente às técnicas utilizadas nessa aula, deixa nos comentários aqui que eu respondo pra vocês e tento ajudar da melhor forma possível. Ah, deixa a sugestão de aula também. O que vocês estão querendo ver? Ultimamente tem tanto conteúdo bacana no YouTube que eu tô ficando em dúvida do que ensinar pra vocês. Então conta aqui! Vem aqui nos comentários, me dê sugestões. Quem me segue lá no Instagram, que é arroba Raquel Fontenelle, vê o meu dia a dia aqui no ateliê. E vocês me pediram muito pra ensinar os potes do tema doceria. Vocês querem? Comenta aqui, tá bom? Se vocês quiserem os potes, comenta eu quero pote doceria, eu quero pote bule. Enfim, só vocês que me seguem lá, vai saber, né pessoal? Então, se não me segue, corre lá pra não ficar, né? Pra ficar por dentro de tudo isso. Beijos criativos, meus amores. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. E tchau, tchau!